Vai escolhendo aqui as coisas que eu penso Acabei lembrando disso aqui Oh, esse teu cabelo enrolado é o que me embaraçou Ela passou, o efeito foi dor menor Me fez de tapete vermelho e você desfilou Já pensou em o seu motivo, desse teu suor Nós anda de mão dada mesmo, gosto do teu cheiro Mó moral que tu dá pra esse teu perfume Privilégio dele é tá na tua pele Gosto de você por inteiro e nada resume É que eu já não me sinto assim, baby, tem alguns anos Alguns de cantinho te admirando Simplicidade é o que me faz gigante Então só por causa disso volta pra tocar planos Liga, para tudo e deita no meu braço Encontrando nela tudo que eu preciso O sabor dessa vida tá no teu abraço Minha felicidade tá no teu sorriso Conta, eu nem sei Mas te trouxe essa melodia Ilumina o meu ser Tipo o sol do meio-dia Então deixa eu falar mais um pouco sobre nórdos De um tempo pra cá tô até mais romântico O amor é brega, né? Eu sei Baby, o que eu sinto por você não cabe no oceano Viaja pra Júpiter, armação da Cartier Lente transparente pra ficar mais fácil de eu te ver Uma casa de campo que o despertador é um bem te ver Fazer vários filhos igual época que não tinha TV Brincadeiras à parte Por que que cê tá sendo tão covarde? Deitada do meu lado com esse short Isso não é um short, é só metade Deixa eu até mais bonita a paisagem Liga, para tudo e deita no meu braço Encontrando nela tudo que eu preciso Sabor dessa vida tá no teu abraço Minha felicidade tá no teu sorriso Conta, eu nem sei Mas te trouxe essa melodia Ilumina o meu ser Tipo o sol do meio-dia 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 Tipo o sol do meio-dia